Deus Tô de novo aqui sem ela Rebruçado na janela entre saudade e oração Eu e meu coração Eu sou mais uma madrugada Ouço passos da falsada Vozes na escuridão Eu e meu coração E essa solidão Sou metade de um querer Sou pedaço de prazer Desespero eu sou a dor Esperança machucada Sou a lágrima chorada Sou a busca desse amor Sou eu quem passa as noites só Sou eu quem briga comigo Pra não morrer por esse amor Sem esse amor eu não vivo Sou eu quem dentro e não durmo Sem a luz dos olhos teus Sou eu quem juro te amo Quando o converso com Deus Eu Sou mais uma madrugada Ouço passos na calçada Vozes na escuridão Eu e meu coração E essa solidão Sou metade Sou metade de um querer Sou pedaço de prazer Desespero eu sou a dor Esperança machucada Esperança machucada Sou a lágrima chorada Sou a busca desse amor Sou eu quem passa as noites só Sou eu quem briga comigo Pra não morrer por esse amor Sem esse amor Sem esse amor eu não vivo Sou eu quem vento e não durmo Sem a luz dos olhos teus Sou eu quem juro te amo Quando o converso com Deus Eu a dar muito tempo Eu a dar muito 없어 Tudo o coração Sim então